No começo do ano nós tivemos aqui na escola Itrio e eu acredito na escola Oscar também primeiro a atualização cadastral, através da orientação da Secretaria de Estado de Educação nós tivemos que fazer toda essa atualização cadastral, tendo em vista que muitos alunos muitas informações contidas na ficha de matrícula não condiziam com a atualidade então nós fizemos todo o processo de atualização cadastral, divulgamos essa atualização cadastral inclusive alguns meios de comunicação, para posteriormente a gente passar a pré-matrícula, a rematrícula e a rematrícula ela está acontecendo ainda, aqui no caso do município de Alto Garça nós temos a tipicidade do reordenamento escolar, foi reordenado, ou seja, nós estaremos recebendo os anos finais da escola deputado Oscar Soares, tendo em vista que a escola Oscar Soares ela municipalizou, então houve essa junção, no ano que vem nós teremos o Itrio atendendo o Oscar ou seja, Itrio e Oscar serão apenas uma unidade escolar então eu já convido e convoco, não só um convite, mas uma convocação a todos os pais ainda que não fizeram a rematrícula procuro urgentemente a escola para que a gente possa fechar a nossa demanda para a gente dar continuidade ao nosso trabalho para 2022 Quais são os documentos que os pais devem apresentar nesse momento de matrícula e rematrícula? São os documentos básicos, RG, CPF, o comprovante de endereço o comprovante de endereço por se tratar do sistema, especificamente a conta de energia a gente não recebe a conta de água ou documento relacionado porque no sistema só contém para a conta de energia no caso do aluno transferido, transferência e os documentos de escolaridade que precisa ser apresentado aqui na secretaria Agora eu deixo o espaço aberto para que o senhor deixe os telefones de contato para os pais entrarem em contato aqui com o Itrio Correia para tirar suas eventuais dúvidas em relação a esse processo Sim, nós temos o nosso telefone oficial que é o 3471-1392 que é o telefone da escola tem o telefone da secretária da escola que é o 9617-2906 tem o meu telefone que é o 9903-8472 e tem o nosso e-mail institucional que é o atg.ee.itro arroba educacão.mt.gov.br Lembrando que a secretaria atende das 7 até as 17 horas em período integral, nós não fechamos para o almoço e uma vez por semana a gente está atendendo no período da noite também que é um horário bem propício para o pai que trabalha que tem dificuldade de locomoção inclusive os pais da zona rural para estar acessando a escola então a gente está disponibilizando toda essa gama de horários e aí